Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, Batidores da Águia 4x4 O seu canal de camionetes do Youtube, o seu canal preferido moçada Olha os comentários aí, a galera está em peso falando Ah é o preferido, já cancelei outras inscrições, estou viciado no BDA, vou maratonar Sensacional moçada, sensacional, beleza? E para começar mais um vídeo do BDA, o seu canal classeado, nada melhor que Hilux Moçada eu sei, o pessoal gosta de outras marcas, eu sei Não é que eu faço só de Hilux moçada, não é isso É que a Hilux é o nosso, digamos, a gente atende mais A gente começou a oficina como especializado Toyota Olha a faixa, olha essa foto Da primeira fachada Tá vendo? A Águia Auto Serviço Especializado Toyota Então a gente criou o nome Águia Toyota Inclusive a gente é conhecido na cidade como Águia Toyota E aí O nosso carro-chefe é Hilux Ah, agora eu entendi Mas toda vez que tem uma caminhonete de outra marca fazendo revisão moçada Eu faço questão de fazer um vídeo Beleza? E Toyota está até, às vezes, não fazendo um vídeo De um serviço e outro e tal e coisa Mas, olha essa Hilux aqui E olha o meu boné Hilux Expedition Olha só moçada, que beleza Nunca o nosso boné convidou tanto com o veículo em questão Com o veículo estrela do vídeo moçada Por quê? Olha essa caminhonete Vamos lá Olha, não sei se vocês já perceberam Os acessórios dela Carro de camping moçada Carro de fazer trilha Não, trilha off-road Essas coisas de De Quem te vê nos 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 vídeos de Youtube Não Aquela trilha mais light Pra conhecer um lugar distante Um acampamento Uma montanha Um riacho Uma cachoeira Entendeu? Algo assim Pra você ir lá com a caminhonete Ter acesso Acampar lá Enfim Olha essa caminhonete Então vamos lá Vamos parar de falar Que o que vocês gostam mesmo É de ver caminhonete Então vamos Então olhada Moçada do BDA Toyota Hilux 3.0 Aspirada 2011 12 Essa aqui moçada É a famosa 1112 Que ela tem aquela frente Que permaneceu Até 2015 Daqui a pouco Nós falaremos Da frente Por enquanto Deixa eu apresentar Pra vocês a caminhonete Olha só Tá com as rodas Da 2017 16 Tá com o snorkel Netão O que que é snorkel Snorkel é isso aqui moçada Este Digamos assim Esta extensão Do filtro de ar Aqui moçada O filtro de ar Do motor Ele capita o ar Para o motor Através Do snorkel Aqui ó O filtro do motor Entra por aqui Pra que né Então Porque pra esse carro Poder passar por riachos Até Claro moçada Ele podia passar Até nessa altura Mas aí vai te Vai te afogar Mas com segurança Até aqui assim Na linha de cintura Vai tranquilo Vai entrar um pouco De água Vai Mas dá pra passar Predador 4x4 Mas está escrito Em inglês Então é Predator For Too far Você viu aí Falando em inglês Predator For Too far Moçada E aqui em cima Uma barraca De camping Certo O cliente tem É Já leva a sua barraca Como eu falei pra vocês Ele faz trilhas lights O negócio dele É fazer a barraca Olha Olha aqui moçada Como funciona Ela fica em cima do carro Aí você estende ela Certo Ela vem com a pilastra ali Você coloca no chão Certo E aí Veja só Você Com esse acesso aqui Você entra em cima da barraca Qual que é a vantagem né Então Principalmente insetos Moçada Principalmente insetos Beleza Então sensacional A barraca tá aí Claro Ela tem todo Um desdobramento né Ela vai ter todo Um 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 mecanismo Pra Você montá-la Mas ela fica Nesse Nessa posição Erguida no alto Ele faz parte Dos clubes Dos jipe clubes De sinope aí Clube do pica-peiro Aô Máquina Tamo junto Netango Você não vai fazer Um highlux de trilha Não moçada Por enquanto Vamos cuidar da garbosa Aí moçada Netão A quilometragem Netão Tá bom Tá bom Tá bom Vamos lá ver a quilometragem Dozentos e trinta mil e seiscentos Moçada Dozentos e trinta mil e seiscentos Beleza Vamos ver O ano dela agora Vamos ver o ano Vamos lá ver o ano Você me deixa essa porta aberta Pra não acontecer de travar Dica de ouro Dica de quem já travou o caminhodete Com a chave dentro Beleza Aí moçada Jeep Clube de Sinop Vamos ver o ano dela Olha só moçada Fabricação 2011 Certo Mas a 2011 Tem aquela frente Que muitos consideram mais bonita Né Aquela frente Vamos ver Se é essa frente aqui Se é esta frente aqui Isso É essa frente aqui Moçada Até 2011 Era essa frente aqui De 2008 Até 2011 É essa frente Certo Mas aquela Hilux Olha essa frente aqui Que muitos consideram mais bonita Eu considero aquela frente ali Mais bonita Vamos lá ver já Essa frente aqui Foi de 2008 a 2011 Beleza Então tá Aí moçada Olha só aqui Essa caminhonete Essa frente dela Essa aqui foi de 2012 A 2015 Mas essa caminhonete Ela é 11 e 12 Então já veio com a frente em 2012 Só que ela é O câmbio Os bicos Não é o bico seis fios ainda Aquele bico da injeção 2011 Entenderam? Então essa é aquela caminhonete Que eu falo pra vocês ali A 11 e 12 Que deve ter sido vendida No começo do ano Ou de estoque de 2011 Que não pegou a 2012 em diante Que é o bico seis fios Beleza? Então deixa eu ver Se tem alguma mão amiga Tem alguma mão amiga por aqui? Senão vou ter que abrir escapulco Com a mão só Mas só vamos ver se eu consigo Vamos ver Vamos ver Tá todo mundo Aí Vamos fazer o seguinte Vocês ficam olhando aí No para-brisa da Hilux Enquanto eu coloco aqui O Aí Moçada do BDA Agora Olha quem vinha me ajudar Moçada Ele mesmo Moçada Olha aí Metal e o serviço dela Qual será? Reparo de vazamento Da junta da tampa de válvula Moçada Dá uma olhada aí Pra vocês verem O vazamento Tá vendo? Da junta da tampa de válvulas Vai ser removido Toda essa parte De cima do motor Daqui a pouco Vocês vão acompanhar Certo? Aí moçada Como eu falei pra vocês Essa frente aqui Portanto moçada Pela frente Essa frente mais A última frente dessa geração Não significa que o bico Seja seis fios Tá? Por quê? Como eu falei pra vocês Essa tem aquele bico Ainda Normal Certo? E Mais importante O câmbio é quatro marchas A vareta do Motor aqui E a vareta do câmbio ali Tá vendo? Então é aquela Aquele modelo de transição Ok? Muito bem moçada Então é isso aí Vocês estão vendo aí Ah moçada Outra coisa Olha o guincho Que essa caminete tem na frente Dá uma olhada No guincho E o para-choque dela Moçada É de ferro E de ferro Olha a grossura Da chapa Desse para-choque Moçada Olha aí Olha aí Olha aí Olha a grossura Esse guincho É de De Nove mil libras Se eu não me engano Oito mil e quinhentas libras Aí pra você saber O preço de toneladas Se divide Grosso modo Se divide por dois Aí Ou seja Puxa quatro mil quilos Puxa essa caminete Sobrando De qualquer atoleiro Uma dica moçada Uma dica Ralf Hord Que um outro cliente meu Que também tem caminete de trilha Passou pra mim Que também é aventureiro Não trilha esportiva de rali Não Trilha de aventura Beleza Que é isso aqui Ralux Expedition Ou seja Trilha de expedição Ele falou Se você passar Passar pra um atoleiro E tiver Aqui tem dois caminhos Esse caminho aqui Tá melhor Mas não tem onde ancorar Uma árvore Um toco Uma pedra E esse que tá pior Mas tem onde ancorar É melhor você ir pelo pior Que tem onde ancorar A caminete Que você vai lá Com guincho Lança O ancorador Que você já tinha Planejado usar E puxa a caminete pra fora Beleza? Então moçada Dica de off-road Do BDA 4x4 Nunca usei essa dica Foi uma pessoa Que usa Que falou Tranquilo? Então vocês estão vendo Que essa caminete Está preparada Moçada Pra trilhas Para as trilhas Como é que eu posso Pra dizer pra você As trilhas De aventura De expedição E camp Show né moçada Vocês queriam ver O Nokia por dentro Com certeza Onde que ele tá ligado Então aqui moçada Ele tá aqui No para-brisa No para-brisa Aqui no para-lama Tem um buraco Aqui Ele entra aqui dentro Passa por dentro Aqui E sai aqui ó Olha lá Vou ver se quando Levantar ela É que vai ter a capa Do para-lama né Mas tá aqui ó Ligado aqui ó Liga na boca Aqui do Do captador de ar E vai lá Beleza? Através de uma tubulação Então é isso aí Deixa eu liberar O flash neg Pra agarrar na orelha Do serviço já moçada E daqui a pouco Nós mostramos O serviço Desta Hilux De trilha De expedição Hilux de expedição Vamos chamar assim Beleza? É isso aí Serviço da Toyota Hilux Toyota de camping Olha aí Moçada do BDA A junta da tampa de válvula Como eu falei pro cliente Vou só lhe digo pra vocês A junta coloca original Não adianta botar outra Porque só vai dar problema E a relação custo-benefício A junta ganha Gasquete cilindro Gasquete é junta em inglês Não é isso? E cilindro Cilindro Ou seja Juntas dos cilindros 11,213,30,0,40 Uma junta Made in Japan Toyota Motor Corporation Que beleza Lembra? Lembra até o vídeo Da garbosa das peças Não lembra? Então Tá aqui Moçada A junta vai ser colocada Como eu falei pra vocês E falei pro cliente Tem que desmontar Toda a parte da frente Aquele vídeo Tutorial da troca Da tampa de válvula Você tinha aquele vídeo? Esse vídeo aqui Assista ele Que vocês vão ver em detalhes Esse serviço sendo executado Certo? Muito bem Aqui tá o serviço Removido Olha só Moçada Quero que eu mostrar pra vocês O protocolo Águia Aqui É o momento exato Quando se tira a tampa de válvula Tá vendo? O óleo Aí Simplesmente aqui Onde tá junto Olha essa junta aqui Bem aqui A junta vai aqui Certo? Na lateral Tem até a marca Da junta velha Aí tá vendo? Então vocês olham Aqui Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Olha aí Esse óleo Essa sujeira Né? Sujeira que eu digo Na junta aqui No alojamento da junta Moçada Onde a junta passa Certo? Muito bem Olha lá Olha o vazamento Era mais ou menos ali Vai lá Tá vendo que aqui Você consegue ver a junta Tá vendo? Você consegue ver O reflexo da junta O fantasma da junta Vamos dizer assim Olha lá O óleo já tomou Todo lá Porque ele passava Por ali Tá vendo? Aqui você vê a junta Olha aí No meio a junta E lá Não tem mais Muito bem Aqui tem o reflexo da junta Aqui ó O fantasma da junta Aqui tá vendo ele aí? O fantasma da junta É esse risco branco aqui Moçada ó Esse aqui é o fantasma da junta Aqui tinha um vazamento Tá vendo? E aí você vai Tem um fantasma da junta Até aí ó Aqui tinha um vazamentinho O grande era lá ó Certo? Então tá Percebam O O cabeçote agora Essa face Onde você A junta agora E daqui a pouco Eu mostro pra vocês Após O protocolo águia De limpeza Pra instalação Dessa junta Beleza moçada? Então vamos lá Já mostrei pra vocês ali Agora vamos esperar Pra ver o protocolo águia E aqui moçada Falando em protocolo águia Já tá junto A tampa aliás Eu até comentei com o cliente Que essa tampa Poderia tá rachada Acontece Mas não Tá perfeita Certo? A gente fez uma pré Olhada aqui Vamos olhar certinho Tá perfeita E aqui A A parte A junta moçada Vai aqui dentro Desse alojamento Aqui tá vendo? Aqui ó Bem aqui a junta Ela entra aqui dentro Caixa aqui E faz a junta Certo? Então a tampa já que tá aqui lavada Essa tampa moçada por dentro aqui Tava igual a face do cabeçote ali Tudo impregnado de óleo Só que a gente lava tudo Pra montar A junta no ambiente Totalmente higienizado Beleza? Então olhem a tampa tá pronta Protocolo águia aqui na tampa Certo? E aqui agora vocês vão ver o protocolo águia No cabeçote Combinado? Então é isso aí Interessante Gostaram dessa parte aí né moçada? Onde eu mostrei pra vocês aqui O fantasma da junta aqui ó E essa parte mais clara Onde a junta ainda estava Vedando E aqui Aqui E lá atrás Onde ela não tava mais vedando Beleza? Então é isso aí Hilux Camping Hilux Expedition Trocando a junta da tampa de válvula Moçada Olha aí o que eu falei pra vocês Olha o protocolo águia aí moçada Do BDA Olha só o protocolo águia Tá vendo aí? Aí vocês tão vendo ali o fantasma da junta Mas agora tá limpinho Tá vendo? Toda a superfície Aonde a junta Se assenta né? Onde a junta assenta Tudo limpo Tá vendo? Lembra? Tô falando aqui ó Desse pedaço aqui A junta se assenta Aqui moçada Olha aí Que beleza né moçada? E claro moçada Aquele detalhe ó Limpa contato Foi gastado limpa contato Você passa o limpo contato ó Ele é desengraxante Tá vendo ó Olha o poder dele agindo ali ó Você passa ali Aí você vai E tira O óleo sujo ó Tá vendo? E ó E fica moçada ó Limpinho tá vendo? Ó Isso é a mancha mesmo Que já manchou o alumínio né Então moçada Agora sim A gente coloca A junta de válvula nova aí Beleza? Depois com essa Essa sepsia E essa higienização na face Aí sim a gente coloca a junta nova Vocês viram a junta Original né? Outra vantagem da junta original Qual que é? Olha aqui Ela já tá no lugar Tá vendo? Ela já tá sentada aqui No seu alojamento ó Ela encaixa Precisamente moçada Então a junta Essa paralela aí Que ela não faz Essas curvas aqui ó Tá vendo? Essas curvas não faz Não faz essa Você coloca aqui Nessa ondulação aqui Ela fica estufada Então essa é a vantagem Da original Beleza? Junta original Protocolo Agriosepsia Agora a gente volta A tampa para o motor Alright? Então é isso aí moçada Moçada Hilux Expedition Hilux Camping Combinou né moçada? O boneco assim Serviço né? Esse combinou Fala a verdade Aí moçada Do BDA A tampa de válvula Encaixada No cabeçote Moçada Olha aqui Beleza O serviço Do Flash Neg Aqueles pequenos detalhes Que fazem uma grande diferença Ele tampou aqui ó Pra não entrar nada De impureza ali na IGR Tá vendo? Então Tá aí moçada Agora tá pronto aqui Aí que eu não vou fazer moçada Tem que instalar aí Do intercooler Certo? Mas por enquanto Vamos deixar Que a gente passa um pouco De silicone Nas curvas da tampa Então vamos fazer Onde vazou Passa um pouquinho De silicone Só pra tirar alguma Imperfeição Da tampa Da face Do cabeçote Enfim Imperfeições milimétricas O que a gente faz Deixa secando O silicone E daqui a pouco A gente dá a partida Beleza? De secar ali Por um momento E depois Damos a partida Moçada do BDA Isso aí Muito bem Moçada do BDA Aqui na Hilux Camping Vai fazer a troca Do filtro de turbina Moçada Eu sempre digo pra vocês Olha o filtro da turbina Olha o filtro da turbina Ele tá trincado Ele tá com vazamento Já Olha aí Embaixo A gente limpou Ele lavou Ele lavou o motor Ah Tava tudo melado Tava tudo melado De óleo Moçada Então tá Olha como é que troca O fio da turbina Simples Olha lá Tira a mangueirinha De cima A gente desencaixou Do alojamento Tirou a de cima Tirou a de baixo O filtro da turbina Deixa eu ver a cara dele Aqui Milionário Olha aí Moçada Tá vendo Esse preto aí Olha O óleo tava vazando Olha aqui Olha a rachadura Ali Tá vendo Embaixo ali Aí Olha aí Aí Ele tá aqui A gente vai E coloca Um novinho Lá agora Olha lá Moçada Ó Igualzinho Olha aí Milionário Moçada Aí você encaixa Nas mangueiras Encaixou Na mangueira Encaixa Na outra mangueira Embaixo Certinho Bonitinho Encaixa No suporte Olha lá Muito bem Moçada Trocado O filtro da turbina O velho aqui O velho aqui E o novo ali Trocado Moçada Do BDA Quando eu falava Filtro da turbina Moçada Ele tá nessa posição Aqui ó Do lado do motorista Bem na quina Do intercooler Beleza Troquem ele A cada 100 mil Quilômetros 1.080 100 mil Ou quando se fizer necessário Combinado Não 100 mil é muito Moçada Troca com 50 mil Beleza Olha Tá até pesado Moçada Tá até pesado Em comparação Com o novo Então é isso aí Aí Deixa só Deixa outra aí O menino de ouro Descola Enquanto isso Festa aí 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 A troca também Da correia motriz Olha o milionário Removendo as polis Ali pra trocar o rolamento Correia motriz Estava rachada Moçada Olha ela aqui Rachada Olha Tá até Na Emenda dela Bem ressecada E nós trocamos A correia Moçada 80 mil Quilômetros Atrás Essa caminete Fez um serviço Conosco Óleo de câmbio Descarbonização Com 150 mil Agora Tá com 230 Olha aí Moçada Então Vai trocar A polia correia Tá trocando a correia E a gente troca Os rolamentos Da polia Aqui ó Uma polia Aqui ó Tá vendo Aí A gente desmonta Essa polia E troca o rolamento Tá aqui dentro Tem dois rolamentos Aqui dentro Beleza Ó Olha lá O rolamento Ó o rolamento Aí ó lá Tá vendo Dois rolamentos Aqui ó A gente vai Desmonta E troca Beleza Moçada Do BDA Seu canal De caminhonetes Classe A Toyota Hilux Camping Equipada Para fora De estrada Moçada Com snokio Barraca E guincho De 4 toneladas Nota 10 Toyota Hilux Camping Ou melhor Expedition Aí moçada Serviço pronto Moçada Corrêa motriz Novas Rolamentos Novos Filtro Da turbina Novo Deixa eu consigo ver o filtro da turbina Com a capa Aqui moçada Vamos ver Ele fica aqui atrás Ó Aqui embaixo da capa Do intercooler Tá vendo Olha ali Vamos ver Não dá pra ver Moçada Mas ele tá nesse lugar Aqui ó Vem aqui assim Tá vendo Ah dá pra ver por trás Aqui ó Olha ele lá Aí ele aí Então Quando você for testar O filtro da turbina Moçada É Eu falo Dá uma olhada No filtro da turbina É aquela peça Ali embaixo da capa Do intercooler Beleza Muito bem Agora moçada Como o pessoal Tem pedido muito Quilometragem Já falei A melodia Né Partida É muita melodia É muita melodia Né pessoal É muita melodia Então moçada Como eu falei Durante o vídeo Se teve um boneco Que combinou Com o serviço Foi esse agora Né Hilux Expedition Na Hilux Camping Beleza moçada Hilux de trilha O cliente usa Ela No 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 Daily Drive E para fazer Essas trilhas Beleza moçada Do BDA Então é isso aí Gostou desse vídeo Canal Classe A Vídeo terminando E para terminarmos Mais um vídeo Do BDA O seu canal Classe A Vai A mensagem Classe A Das Gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De que eu não sei Mais de 15 mil Inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Só Abraço Abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho